O mundo não está como antigamente Porque o homem sujo acaba com a gente Vivemos como canibais Nos destruindo como animais A vida desse lado é diferente, irmão Não dá pra ficar Porque a situação não quer nos ajudar jamais Olho pro lado e vejo um inimigo Tentando me furar, pra que tudo isso? Eu vejo diferenças sociais Racismo, preconceito, coisas tão banais Eu vejo meus irmãos, meus ancestrais O povo que ficou pra trás Se liga na fita os anados fardados Que estão maquinados no morro Falaram que pode atirar a sequência Prestar e pedir o socorro Mas abre o olho, os caras piolho Nem sempre é que é um dos nossos inimigos O meu tem astra, barca, bledas Também tem moto E eu, que bom ser e esquecer toda a dor Viver na paz de já Encontrar o amor E eu, que bom ser e esquecer toda a dor Viver na paz de já Encontrar o amor O mundo não está como antigamente Porque o homem sujo acaba com a gente Vivemos como canibais Nos destruindo com animais A vida desse lado é diferente, irmão Não dá pra ficar Porque a situação Não quer nos ajudar jamais Olho pro lado e vejo um inimigo Tentando me furar Pra que tudo isso? Eu vejo diferenças sociais Racismo, preconceito Coisas tão banais Eu vejo meus irmãos Meus ancestrais O povo que ficou pra trás Se liga na fita os anados fardados Que estão maquinados no morro Falaram que pode atirar a sequência Prestar e pedir o socorro Mas abre o olho Os cara piolho Nem sempre é que é um dos nossos inimigos O meu tem astra, barca, bledas Também tem moto E eu, que bom ser e esquecer toda a dor Viver na paz de já Encontrar o amor E eu, que bom ser e esquecer toda a dor Viver na paz de já Encontrar o amor E eu, que bom ser e esquecer toda a dor E eu, que bom ser e esquecer toda a dor